E aí pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre o Vapor Hole, que é um projeto que eu desenvolvi há mais de um ano atrás, mais ou menos uns dois anos atrás, onde é uma rede social totalmente lenta. Ela funciona via CLI, via conexão SSH, onde a gente se conecta e tem um mundo lá dentro bem legal para você explorar e tem outros usuários também. A gente tem bastante usuários inclusive, bastante membros. A gente não se chama de usuários e sim membros. Então o site é Vapor Hole.xyz, vai estar aí no comentário o site para vocês. Temos usuários. Então cada usuário, cada pessoa que vira ser membro aqui, a gente tem 103 membros, ele ganha tanto um site, um website, entre outras coisas, tipo o Gopher, também ganha um Gopher Hole para você trabalhar as coisas lá dentro. Então cada membro aqui vai ter o seu próprio sitezinho. Então algumas pessoas têm alguns tipos de informação, outros não, então é normal. Deixa eu ver se é o que a gente acha o membro. A Sara aqui, Goldman, tem o seu sitezinho bem legal, por sinal. Então tem bastante sites aqui para você dar uma explorada. Isso aqui é via web, então não tem nada a ver ainda a rede social em si, eu não me conectei ainda. A gente tem o Wargames aqui para você dar uma jogada, tá? Tem inclusive até ranking já funcionando, etc. E a gente vai se conectar ao Vapor Hole para você dar uma olhada, tá? Opa, já estou conectado? Então vamos conectar de novo aqui, pronto. Então de início, quando foi feita a conexão, tá? Ele mostra algumas coisas que você pode estar fazendo, né? Algumas ferramentas. Uma delas, então, esse aqui é um programa chamado Menu, né? Então a gente chama esse programinha chamado Menu e ele vai abrir esse menu aqui com algumas coisas que você pode estar fazendo. Tem outras coisas, tá? Então na parte socialização aqui, a gente tem, por exemplo, o mural. O mural é para você, sabe? O mural é como para você rabiscar, né? Como se fosse um muro para rabiscar. Então chamei mural aqui, eu posso escrever nesse mural, por exemplo. Então tem uma série de rabiscos, né? Que a galera e os membros foram postando e você pode deixar sua marquinha aqui para outros membros também visualizar, tá? Então é só uma brincadeira. Temos também um Twitter que roda via rede social aqui. Então TWTXT. Eu vou botar Timeline aqui, que é o meu Twitter que está rodando via CLI, está dos membros internos aqui, né? Olha aí, ó. Então tem uma série de postagens. O Horácio aqui postou 11 horas. Um pouquinho dos perigos da IA, de forma irrelevante. Postou um link aqui de um vídeo. Detalhe, passar longe, etc. Cinco dias. Então a gente pode estar postando aqui, ó. Tá? Então é um Twitter interno. O TWTXT é uma ferramenta, né? Que ela foi feita para rodar via CLI. E você tem um documento, um arquivo de texto, tá? Disponível para cada usuário aí ter um arquivo de texto. Esse arquivo de texto, onde é usado como banco de dados, né? É uma ferramenta bem legal, tá? Então para postar eu posso botar tweets. Eu acho que é isso. E gravando o vídeo para o VaporRole. Tá? Então já tuitei. TWTXT Timeline. Demora um pouquinho. É normal. E lá em cima está o meu comentário. Então todas as pessoas que me seguem vão conseguir ver. Perceba que o VaporRole, pessoal, tem vídeo já no canal, você pode dar uma olhada também, tá? Só pesquisar o Isaac Jeff VaporRole. Só o VaporRole vai aparecer. Ela é para ser uma rede social totalmente lenta, tá? Não é para ser um Twitter da vida, um X, né? Ela é para ser uma coisa mais lenta, né? Você postar coisas, tecnologia, Unix em geral ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Então é para ser uma coisa mais lenta, uma coisa que não tem aquela, não gere ansiedade em ninguém. Então não é para ser isso, tá? Não é para ficar divulgando fotos, imagens. Ah, eu sou assim. Não. É uma coisa para voltar mesmo nos anos 90, né? Anos 90, anos 80 e uma coisa totalmente bem lenta, tá? Tanto que o próprio nome que a gente bota, o slogan lá do VaporRole, ele fala, tá? Uma rede social lenta, né? Voltar aqui para o meu terminal, que é aqui que as coisas funcionam, né? Então o Iris aqui, a gente tem um fórum também online e tal, aqui internamente, né? Então isso aqui é um fóruzinho, ó, onde a galera vai postando, tá? Você pode postar coisas aqui também. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. O que que... Projeto em GNI é reverso. Eu quero ler, então, o tópico 69. Então eu vou digitar 69 aqui. Ó, e vai estar os comentários, tá? Vai ter o fórum em si, a publicação, tá? Colorido, dá para... O Iris é uma ferramenta feita em Ruby, né? Então é bem completinho, a gente pode colorir e fazer outros processos aqui, bem legal, tá? Então tem o tópico principal e os comentários de outros membros que foram comentando, tá? Deixa eu ver aqui. Vou botar T aqui, né? O tópico é T. E assim a gente pode brincar, a gente pode dar um reply, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver o olá a todos aqui, ó. Meia 3. Meia 3. Um conselho de aprender uma rede, né? Legal. Então eu posso... Dar um post aqui, meia 3, ó. Ou, na verdade, é um reply, tá? Reply 63. Top, bem-vindo. Vou botar aqui o seu exército. Calvei. Agora eu posso usar o meia 3 de novo e o meu comentário está replicado lá, tá? Então, a gente tem também esse fórum aqui via linha de comando. Vou voltar para o menu aqui de novo. Vou só sair do íris aqui. A gente tem jogos, como eu falei para vocês, ó. Tem alguns tipos de jogos aqui, tá? Por exemplo, o Telehack aqui, ó. Eles conectam via telnet. A gente tem um monte de joguinhos lá, que não é no nosso servidor. É um outro servidor. Ele rola. Eu acho que não está fora do ar aqui, o Telehack. Eles têm um monte de jogos lá. Tem Snake, E37. Você pode jogar até, inclusive, multiplayer, tá? A galera aqui que participa aqui do Vapor Hold. Ó, o Wargames aqui a gente fez, né? Desafios de segurança, né? É bem legal isso aqui. Eu vou botar um Wargames aqui. Que ele já explica como você pode acessar. Então, é basicamente... A gente faz a conexão via SSH, tá? Então, para quem já jogou aí... Esse tipo de desafios de Wargames. É exatamente assim que você está pensando, tá? Você se conecta via SSH. E vai ter salas, tá? Cada sala vai ter uma senha. E você vai trabalhando em cima disso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. O Basilisco, no caso, é a fase 0. Como jogar. Ele está, inclusive, falando o Basilisco. 0. E a senha do primeiro desafio do Basilisco 0 é isso aqui, tá? Ele está ensinando, basicamente, a jogar, né? Então, eu vou botar o Basilisco 0. Ó, ele vai pedir uma senha. Que é a senha aqui que a gente passou. E ele já se conectou, tá? Então, aqui a gente já tem... Ó, a dica do Basilisco, comandos, leitura e manipulação de arquivos. Está passando os comandos aqui, né? Óbvio que eu não vou me estender a isso, mas... A gente já tem aqui o primeiro... Ó, o primeiro desafio já mata aqui, ó. Ponto, leia, me. Ó, e vai ter a senha para o próximo desafio, tá? Seria Basilisco. Vou ter que sair daqui. Então, Basilisco 1. E a senha lá que eu descobri, tá? E assim vai, né? Então, assim, a gente vai trabalhando nesse joguinho, tá? Ele é um jogo que não é multiplayer, tá? Ele está... Você está na conexão via SSH. Você está conectado na nossa rede ali. Que é o Vapor Hole. Então, você trabalha lá dentro. E lá dentro, né? Conforme você vai jogando aqui. Você vai fazendo parte do rank aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. O Biazoto que está no nível 17. Tá? O Zahar nível 1. E conforme vai atualizando minuto a minuto, tá? Esse rank aqui, tá? Então, vai atualizando com data, tudo certinho, nível. E tem bastante níveis, né? Para jogar. Então, esse aqui não é o primeiro desafio Wargame, tá? A gente teve um outro bem legal. A galera acessou bastante. Inclusive, quem ganhou lá, a gente deu acesso a... De mim, etc. Foi bem legal, bem bacana. Porque, realmente, os últimos tópicos lá eram bem... Bem complicados de se resolver, né? E a gente acabou... Viu que as pessoas chegaram por último. Chegaram por primeiro lá. Tinha bastante conhecimento. A gente acabou dando a DM ali no Vapor Hole. E até hoje, essa galera está ajudando a criar outros desafios, né? Então, está bem legal nessa parte, tá? Então, o Basilisco, como eu falei, o Wargame. Conforme você vai vendo aqui o menuzinho, você pode ir acessando, tá? Temos também aqui o próprio Hackchat, né? Que é para acessar a nossa rede IRC. Então, o editor WeChat aqui já vai abrir a rede, tá? Você já está conectado ao Vapor Hole, a galerinha ali. Como eu falei, a gente tem 103 membros. Agora, depende do dia, tem mais pessoas conectadas. Menos pessoas. Então, vai depender bastante, tá? Hoje, agora, nesse momento, tem algumas pessoas. Não tem muito, não, tá? Mas depende do dia. Vai variando, né? O número de usuários base ali, tá? Então, aqui um chatzinho também. Ele não é interno, né? Ele é um canal aí. Ó, Mundo Libre aqui. Tem uma galera. Ele é um canal... Um servidor meu, né? Um servidor IRC meu. Meu e do DevNu. Então, você tem o canal Vapor Hole lá para trabalhar. Tá? E também, o Mundo Libre, que é onde a galera se encontra para trocar uma ideia, tá? Então, é um chat que ele é totalmente real-time, que é o IRC, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como você pode utilizar também, né? Mas relaxa. Aqui a galera é tudo... É tudo mãezona. Se você precisar de ajuda, alguma coisa assim, eles vão sempre estar te ajudando, tá? Vou dar um kit aqui para sair. Então, tudo isso no Vapor Hole, tá? Quantas pessoas conectadas em VSSH? Essa galerinha aqui. Não tem... Como eu falei, depende do dia conectar mais e menos, né? Temos também aqui, ó, na página... Cada usuário, né? Cada membro tem o seu home, né? Normal. Então, se eu botar um home lá, ó... Vou ver que tem uma porrada de gente. E cada home, tá? Sempre vai vir um público HTML e um público Gopher, tá? O público HTML é para a sua página web, tá? Como eu falei para vocês. Quando vocês acessarem aqui o Vapor Hole.xyz, clicar em usuários, ó... Que tem os niques aqui. É... Você vai... Você vai clicar e você vai abrir a página web da pessoa, tá? E essa página web, né? Em HTML vai estar disponível sempre em público HTML. Então, o que eu alterar aqui dentro? O que eu quero alterar aqui dentro, ó... Inclusive, eu tentei até o meu TWTXT lá. Então, se eu botar Slack de F aqui, que é o meu sitezinho, ó... Vou botar o meu TWTXT, tem lá, ó... Tá? Tá meu Twitter aqui, né? O que eu quero alterar aqui na página HTML, por exemplo? Vai alterar lá a página do usuário, tá? Então, cada usuário... Eu estou com a permissão negada, porque... Acho que eu estou como... Botei como root esse cara aqui, é. Teria que alterar como root. Mas o que alterar vai ser alterada a página do HTML. Então, toda pessoa ganha um sitezinho aí, né? Para trabalhar aí em PHP, JavaScript, HTML, CSS, etc. Bem legal isso aqui também. E temos também o Gopher Hole, tá? Então, já vem pronto aqui o Public Gopher, ó... Você acessou aqui... Opa! CD Public Gopher... Você acessou aqui, já tem um Gopher Map. Aí tem, claro... Tem que aprender a utilizar, né? O Gopher é bem simples e bem fácil, tá? Eu não fiz um vídeo ainda dedicado ao Gopher, mas... Prometo fazer um vídeo aí logo, logo... Mostrando como você pode criar essas páginas Gopher, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Sobre Gopher. É só pesquisar o Isaac Jeff Gopher que você vai ver o funcionamento da rede, tá? Ele é o... Ele veio antes da web, tá, galera? O Gopher, tá? Então, ele veio bem antes da web. Ele é um pouco tempo antes da web e depois a web estourou, tá? Então, ele é um cara bem legal, bem legal para se trocar ideia, tá? Ele é orientado a menu, né? E para acessar aqui, eu vou botar um Lynx mesmo. O Lynx é um navegador via modo texto. Que ele consegue, ao invés de usar protocolo HTPS, aqui, por exemplo, eu uso o Gopher. O Gopher, dois pontos, barra, barra. Eu vou botar Vaporhole.xyz, tá? Então, aqui eu vou acessar. Aqui é de todos os membros que tem um Gopher, tá vendo? Ele já abre a página inicial. Eu vou acessar aqui dele aqui. A gente pode ir acessando, ó. E vai abrir aqui o Gopher da galera, tá vendo? Sobre mim, aqui, ó. Uma forma também de compartilhar conteúdo que não seja na web, né? Tá? Alguns tem, alguns não usam. Isso vai depender da galera. Segurança do Anon. Pessoal, ó. Tem um playlist dele. Algumas bandas, ó. Legal, foi listando. Eu tenho também um Gopher, tá aqui, tá? Só que o meu é separado. O meu eu acabo utilizando... O Lera tem bastante coisa aqui. Ó, eu acabo utilizando aqui, ó. Tive o pensamento aqui do Lera, ó. A gente chama de Plog, né? Flog. Então, ao invés de Blog, a gente chama de Plog. Com PH, tá? Quem usa Gopher, chama assim. Dicas aqui, ó. Então, o Gopher é bastante utilizado. O Gopher, esses links, tem mais de 5 milhões, cara. Tá? Na Gopher Sfera, que chama. Então, tem muita gente utilizando o Gopher ainda, tá? Com, por exemplo, aqui com a... O Vapor Roller é a primeira rede social. Assim, tem os Tilde Clubs, né? Se você ver pra fora, Estados Unidos, é muito forte. E o Vapor Roller é como se fosse um Tilde, só que ele é brasileiro, né? O único brasileiro que tem, tá? O único projeto brasileiro que tem e existiu até no presente momento. Então, por isso que é legal você estar participando, né? Que tem tudo isso aqui, tá? Aqui o meu Slack de F, ó. Eu não uso do próprio Vapor Roller. Eu já tenho um Gopher Roller do meu próprio site, né? Que é o... É golfer2.com.br Barra, barra, Slack de F.com.br, tá? Acessou lá, ele faz a conexão. Aqui ele não vai conectar agora. Mas tem uma galera aí que acaba usando, tá? Tem gente aqui que posta diariamente. No Gopher Roller, tá? Então, tá disponibilizado um Gopher também. Um servidorzinho Gopher, tá, galera? Bem legal isso aqui, tá? Então, eu te convido aí pra fazer parte, tá? A gente não abre todo momento inscrições, né? A gente tem as inscrições ali. E a gente não abre todo momento. Eu queria estar mostrando. A gente tem um vídeo aqui também feito pelo Nix, tá? Que ele mostra o funcionamento também do Vapor Roller. Depois eu te convido pra dar uma olhada também. Então, tem bastante ferramentas ali que você pode estar utilizando pra compilar, pra programar. Tipo, em Ruby, Go, Python, PHP, Pair, Shell Script, sei lá. Você vai trabalhando e tem uma galera ali junto, né? Você pode estar trocando uma ideia sempre com a galera, etc. Servidorzinho Git também, tá? A gente tem. Então, com a forma, a gente vai evoluindo em algumas coisas, né? Então, no site aqui tem mais informações, se você quiser dar uma olhada. A gente tem rádio também interna. Uma rádio que não é interna, na verdade. Ela é uma rádio que é aberta, né? Mas tem rádio aqui. Ela não tá tocando agora no momento. A gente tem uma rádio também, que é sem fim comercial. Os tutoriais aqui, você vai precisar pra criar chaves, etc. E a inscrição, tá? Então, tem as informações aqui, como você pega. Depois dá uma olhada aqui. Solicitar acesso, né? Você clica lá, dá uma olhada. Tem código de conduta aqui pra você seguir também, obviamente. Como uma rede com mais gente. Então, eu te convido a fazer parte, cara. Tem algumas outras informações. Não tem pacto corporativo. Movimento é realmente lento, tá? Não tem essa coisa de gerar ansiedade pra ninguém. De acessar, ter atualização. Não, aqui é uma galera que curte a mesma coisa, tá? Via o CLI. Curte linha de comando, né? Curte softwares, programar. Quer aprender. Então, essa galera que faz parte aí, tá? Então, o link tá na descrição aí do VaporRole. Tô só vindo aqui pra mostrar, pra atualização pra vocês, né? Faz um tempo também que eu não gravava o vídeo. Então, resolvi falar sobre o VaporRole pra vocês. Tá bom, pessoal? Seria isso o vídeo. Não esqueça, então, os meus cursos também, né? SlackGF.com.br Sempre tá uma promoção legal pra vocês. O link do VaporRole também tá no comentário. Se inscreva se você não é inscrito. Até logo. Fui.